Breno, será que existe uma diferença muito grande entre uma parmigiana barata e uma parmigiana cara no aplicativo? Não. Vamos descobrir agora. Sejam bem-vindos ao Hora Épica e hoje a gente vai fazer aqui a nossa série Carro Chef, que é do mais caro ao mais barato. A gente vai fazer uma avaliação das comidas do aplicativo, pra não falar iFood, mas vou falar iFood. Indo do prato mais caro até o mais barato. Geralmente a gente traz os 4, 5 pratos diferentes, do mesmo tipo. Então, por exemplo, hoje vai ser parmigiana de carne, ok? Entendi. Saindo do preço maior, indo até o pior. Geralmente, assim, por que a gente começa no mais caro e por que a gente termina no mais barato? Por que a gente decidiu, por que a gente decidiu? É só por isso, cara, não tem outro motivo. Eu falo que é pra poder fazer uma avaliação melhor e não deixar o primeiro ser o mais barato, pra, assim... A minha desculpa é essa. Se você deixar o primeiro, o melhor, por último, como é a última experiência, talvez você seja... Não ser tão bom. É. Entendi. E talvez você esteja inclinado a achar ele o melhor só por ser o último. Então a gente faz o contrário. Entendi, entendi. A gente começa pelo, teoricamente, melhor. Entendi. Bom, é isso. Lembrando que o Breno Jordan tá aqui como convidado, apresentando os vídeos comigo aqui essa semana. As redes sociais dele tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar o primeiro prato. Bom, pra gente começar, então, Breno, temos aqui a parmesiana do Seu João Botequim. Gostei do nome. Custou R$70,00 a porção individual. O que você acha do preço? Individual? Individual. Olha... É, tem que ser bom. Eu vou falar assim, a gente não fez esse vídeo do mais caro, mais barato, mas em outra ocasião a gente experimentou algumas parmesianas e tinha a do Bar do Alemão, que era, teoricamente, a campeã que a gente fez na época, o teste. Ah, entendi. Tá? Dessa vez a gente trouxe diferentes e trouxe aqui a mais cara que tem aqui na região. Ó, vem bem embaladinho aqui. Vamos abrir aqui a parmesiana em cima. A embalagem é boa. Pelo menos deve estar quentinho, né? Eita, olha a quantidade de queijo. Cara, parece até um purê isso aí, Breno? É mesmo, esse queijo aí tá... Bom. Tá bem mole. Beleza. Cara, isso aqui é um purê. Não? Não, não é não. É queijo. É queijo. É queijo. É queijo. Um arrozinho. Isso aqui deve ser uma batatinha. Bom, é só pra ver que veio completa aqui a parmesiana. Geralmente é isso. Arroz, batata e o filé. Vamos experimentar só o filé, Breno. O que você acha? Tá bom. Beleza. Cara, é meio que um catupiry, não sei. Eu vou colocar metade, metade aqui, Breno, mas... Parmesiana de catupiry? Com catupiry. Com catupiry. Com catupiry. Eu nunca vi isso. Eu também não. Ah, valeu. Foi a carne, cara? Ih, eu acho que tinha dois pedazos, um em cima do outro. Ah, tem dois pedazos. Tá bom. Estou certo que você recebeu um aqui. Tá valendo. Cara, tá bonito. Eu não sei se é catupiry aqui em cima, acho que é catupiry, né? É, a gente foi informado que tem catupiry junto aqui também, cara. Tem queijo normal e catupiry. Esse catupiry ficou... É... Ficou bonito em cima do... Tá bonito. Eu nunca comi uma parmegiana com catupiry. Eu também não. Pra mim era só um sarão aqui, tinha. Bom, vamos experimentar. Ah, veio dois pedazos aqui de carne, um em cima do outro aqui. Pra empilhar. Beleza. Cara, é bom, hein? É. Esse catupiry realmente combinou. Eu achei que não ia combinar. Eu também achei que não. Mas ficou bom. Tá? Tá gostoso, cara? Vou meter mais um pedacinho aqui. 70 reais? Ó, vou falar uma coisa aqui. Com o que veio, mesmo sendo uma porção individual, eu acho que dá pra alimentar duas pessoas aqui, né? Dá. Ainda mais que veio dois filés empilhados, assim? É. Hum. O morinho de tomate tá muito bom também. E? Vamos ver com essa batatinha, vai. Aceito. A batatinha tá meio... Uma carinha meio múrgica aqui, né? Mas tava uma maniota. É, parece que ela morreu, mas tudo bem. Atropelaram a batatinha aqui, cara. Tá. O que você achou, Bruno? Essa diferença diferenciada aqui com catupiry? Cara, pra falar a verdade, eu gostei muito, cara. Eu também. Eu também. Eu nunca tinha comido um catupiry assim. E esse diferencial, pra mim, vai valer uma nota 10. É. Cara, eu dou um 10,5. 70 reais? Eu sei que é um pouco salgado, um pouco caro, um pouco inacessível, talvez. Mas vale a pena. Eu acho que vale a pena também. Vale a pena. Porque, mano, alimenta muito bem. Sim, sim. Dá pra duas pessoas comerem aqui tranquilamente. Facilmente, é. Vamos pra próxima. Bom, pessoal. Nossa próxima parmegiana aqui custou 50 reais, Breno. Também porção individual. Assim, mesma coisa. Filé, arroz e uma batata ali que não é nem frita. Meio que gratinada ali, meio diferenciada, né? O que você achou aqui da aparência? Cara, eu achei que a aparência desse bife aqui tá mais bonita do que o outro. Sério mesmo? Sério, eu achei. Talvez, talvez. Esse queijinho queimado em cima tá... Gratinadinho assim, né? É, exatamente. Talvez. Mas a gente tem que ver o sabor. Vamos pegar aqui um pedacinho aqui pra experimentar. Ó, pega esse pedacinho aqui, Breno. Faz o seguinte. Vou ser honesto aqui com você. Você gostou tanto do gratinadinho? Não, mas é bom. Perdida pra você. Eu pego esse pedaço aqui pra mim. Obrigado, então. Ficou feliz, né? Tá sendo mimado aqui? Bom. Experimentar aqui. Nossa, cara. Esse aqui tá muito bonito. Cara, tá bonito mesmo. Agora tem que tá bom. Tem que acompanhar. Eu vou fazer uma observação aqui. Tá mais bonito do que gostoso. É, tá estranho. Tá ruim pra caramba isso aqui, cara. É, esse aqui tá estranho, mano. Não, tá ruim, cara? Parece que tem, sei lá, algum álcool no meio aí. Não, tá estranho. O molho tá estranho, cara. É, o molho tá estranho. O molho tá estranho. Ô, Breno, não sou responsável pela sua saúde. Se eu ir em média, por acaso, ficar sem vídeos ali, a culpa é tua. Ok? Já assinou o termo pra chegar aqui e é isso. Caramba. Tá muito estranho. Vou até com outra coisa aqui pra direcionar a boca, viu? Vou comprar um pouco de arroz, sabe? Aí o arroz tá pior ainda, tá ligado? Agora eu tô até comendo. Aí o arroz tá vazio. Não, cara. Não tá boa essa comida, velho. O arroz tá legal. Tá ok, a batata não tá boa não. Se erra no arroz, aí não tem futuro mesmo. Cara, eu vou dar uma nota 3 pra essa parmegiana aqui. É, eu vou... É, eu vou dar 3 também. Não, eu vou dar menos, cara, porque eu não gostaria de comer isso aqui. Vou dar 2. É, não, é verdade. É, isso é verdade. É, eu não comeria isso aqui. Prefiro comer arroz. Tipo assim, dá boa. Tá ruim mesmo, cara. 50 conto. Jogado fora. É verdade. Próximo. Bom, esse aqui é o mapa mediano de carne que custou 38 reais. Vamos ver se ela tá boa agora, né? Ó, eu falo assim, a embalagem aqui é meio de fast food, né? É. Cara. Verdade. Parece também amassado esse... Tá amassado, né, velho? Mas é um filézão, viu? É. Vou cortar aqui pra nós. O ruim da embalagem de isopor é que você vai cortando, cara, vai furando ela inteira, mano. É, deve ter pra escutar o... Tem que ter um pouco mais de cuidado. Chega aí, velho. Cara, não tá feio, não. Não, não tá feio. Mas não tá bonito. Quer um pouquinho de purê? Aventa esse purê aqui. Eu compro aqui também. Só um pouquinho. Só pra acompanhar. Já que tá cheio de arroz grudado aqui já também. Não quero spoiler. Sem spoiler. Ok, né? É. É melhor que o outro. Esse aqui não é muito difícil, né? O outro não tá. Não dá nem pra comer, velho. Não, esse purê tá bom também. Não, cara, isso aqui é uma parmegiana justa. Greta é um restaurante de shopping. Assim, meio fast food até. É. Tá justo. Tá. Eu gostei. Na verdade, eu acho que vale os 38 reais. É, eu acho assim... Se fosse pra comer algo no grudado, talvez eu comecei a parmegiana. É verdade. Talvez você seria a minha escolha. É. Concordo com você. Vale os 38 reais. Assim, acho que talvez seja pouco pra dividir. A não ser que sejam duas pessoas que comem pouco, aí conseguem dividir. É. Mas tá ok. Acho que uma porção pra uma pessoa tá bom, acho. Pra uma pessoa tá bem servida. Tem muito arroz aqui. Bastante arroz. Tem mais ainda? Tem mais ainda. Tem mais uma? Mais baratinha? Mais baratinha. Então vamos pra mais barato. Bom, essa aqui é uma parmegiana de 20 reais. E ela parece que tá bem servida também pra uma pessoa. É, ela vem na marmitinha aqui. Marmitex padrãozinho aqui, de isopor. Vintão. Ah, vamos ver. Tem que ser boa. Vou comer uma batatinha aqui antes. É, eu vou também. Só que essa batatinha tá melhor do que aquela mais cara. É, tá mais bonita. Bom, vamos ver aqui. A parmegiana aqui é o que importa. Ah, veio com feijão essa aqui até. Só que é uma marmitex completa, cara. É, essa aí é o inteiro. Aí, ó, cheguei. Valeu. Aê. Tá parmegiana com feijão com comida. Também não, não é normal. Mas é que vem na marmitona aqui. Tá safe. Tá bonito aí, Breno? Pô, tá. Assim, esse queijo tá meio... Só jogaram um queijo com molho de tomate em cima do vídeo. Exatamente, é. Normalmente tá bom. Que importa, tá boa. É, esse bico tá meio duro, mas vamos ver. Esse negócio é parmegiana de picanha. É, tá bom. Vim, então. Tem que ter gosto de comida caseira, cara. Porque a carne não tá nem empanada. É só realmente um... Ó, aqui, ó. É só um beef com queijo de cima, cara. E um pouquinho de molho de tomate. Hum. Mas tá bom, tá? Tá. Considência, vale os 20 reais. Tá. Vale os 20 reais. Mas as que a gente experimentou aqui. Qual foi a sua favorita? A primeira. A primeira, né? Com certeza. Eu tô contigo. Eu vou na primeira. E assim, eu vou falar pra você, meu, sinceramente. Entre tudo que a gente experimentou, se fosse pra comprar, a segunda que eu mais gostei, por incrível que pareça, talvez tenha sido essa. Eu também acho. Por causa de custo-benefício nessa forma. Custo-benefício, até mesmo sabor, assim. Eu, eu... Claro, teve a segunda mais caralada de 50 reais que pra mim tava ruim. É, tava ruim. Tava simplesmente ruim. Um negócio que eu não comeria. E entre essa e a do grileto, eu prefiro essa aqui. É verdade. Prefiro essa aqui. Concordo. Eu vou dar... A gente deu 10. Você deu 10,5 pra outra. Eu vou dar uma nota 9 pra essa aqui. Tava coincidência? Qual coincidência? O que a gente levou na comida de frango? É. Esse restaurante também tá pra lá. É? Aham. Coisa boa. Coisa boa. Então, consistência. É isso. Qual nota que você dá pra essa aqui? Eu dou 1,8,5. Justo. Justo. 1,8,5. Bom, então é isso aí, rapaziada. Avaliamos aqui as parmigianas do aplicativo. Não se esqueça de seguir o Breno nas redes sociais. Tá aqui embaixo, ó. É isso aí. Siga o Hora Epic. Escreve no canal. Não deixa de se inscrever no canal. Deixa o like no vídeo. E até a próxima. Valeu, pessoal.